Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Do mesmo jeito que eu falo, que eu nunca imaginei ver ações do STF, do Congresso, ministros do TSE, contra a democracia, eu repito essa mesma frase pra dizer, eu nunca imaginei ver um povo fazer o que tem feito nesses últimos dois anos, em apoio a um presidente e em busca da defesa da democracia. Você não entendeu? Você vai entender agora. Só pelo título você vai ter uma noção. Eu sou Fagundes, hoje são 2 de agosto de 2021, na descrição o link pra esta matéria. Olha só, gente. Em São Paulo, manifestantes coletam assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, gente. O desejo do partido Aliança pelo Brasil não morreu. O pessoal ainda tá atrás de criar esse partido, porque pelo que o... É o primeiro, ó, gente, é o primeiro partido na história criado com o desejo, o empenho e o trabalho do povo. E o TSE tá fazendo de tudo para impedir a criação do partido e a filiação do atual presidente. Se inscreve aí, aperte o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave pix, conta bancária e o nome da galera que nos ajuda aí, principalmente o pessoal do mês de agosto. Galerinha do mês de julho, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado mesmo, gente. Agora, não esquece, hoje à noite, nossa live política. Eu espero e conto com você. Às 20 horas, hein? Na tarde deste domingo, primeiro, em São Paulo, o ato em favor do voto auditável começou às 14 horas, na Avenida Paulista. Os manifestantes se reuniram em torno de dois caminhões de som e a maior concentração foi registrada na altura do prédio da Fiesp. Uma tenda próxima ao metrô da estação Triano Maspen foi instalada para coletar assinaturas de apoio à criação do partido Aliança pelo Brasil. Vamos lá. Gente, desde quando deixou o PSL, no fim de 2019, o presidente Jair Bolsonaro tenta criar um novo partido. O Aliança pelo Brasil tem 118.061 assinaturas validadas até agora, segundo o site do TSE. Eu vou ler de novo, gente. O Aliança pelo Brasil tem 118.061 assinaturas validadas. Isso aqui, eu fico pensando, foram mais de 500 mil assinaturas, gente. E o TSE só validou 118 mil apenas. O resto, eles inventaram um monte de incoerência. Mas tudo bem. O Aliança pelo Brasil tem 118.061 assinaturas validadas até agora, segundo o site do TSE. Consulta feita na tarde deste domingo 1º. Bom, Bolsonaro já flertou com o PTB de Roberto Jefferson, com o Brasil 35, o antigo partido da mulher brasileira, como patriota, sigla do filho, o senador Flávio Bolsonaro. E mais recentemente, acenou para o PP, do senador Ciro Nogueira, PP do Piauí e novo chefe da Casa Civil. O presidente precisa se filiar a uma legenda até abril de 2022, se quiser concorrer à reeleição. Novo Código Eleitoral. Uma proposta de alteração ao Código Eleitoral discutida pela Câmara altera a quantidade mínima de assinaturas necessárias para criar uma legenda. A sugestão é aumentar de 0,5% para 5% do número. Vou ler de novo. Ó, a sugestão é aumentar de 0,5% para 1,5% do número de votos válidos para deputado. Entretanto, mesmo que a proposta avance, não prejudicaria o Aliança pelo Brasil, nem outras, nem outras, outras 77 siglas que já possuem processo aberto no TSE. Tá aqui a matéria. Olha que legal, gente. Os caras querem dificultar mais ainda, né? Os caras querem dificultar mais ainda a tentativa de criar partidos. Por que será, né? Bom, eles deviam era diminuir o número de partidos que já existiam. A gente tem cerca de 36, vai, 38 partidos na Câmara, né? É tanto partido que não vale nada. A verdade é essa, né? Agora, nós temos... Agora, por que, gente, o medo dessa turma em criar... Em permitir que crie-se o Aliança pelo Brasil? Porque uma coisa é certa, gente. Isso aqui é prego batido e ponta virada. Todo candidato que se filiar ao partido Aliança pelo Brasil vai ter praticamente a sua candidatura quase que por certa... Ele vai praticamente quase que estar eleito. Praticamente quase que estar eleito. Porque o partido vai ter alguns requisitos, segundo o presidente, tem alguns requisitos de transparência. Então você tem duas questões. Primeiro, nem todo mundo vai querer ir pra lá. Político corrupto não vai querer ir pro Aliança pelo Brasil porque os caras não podem atuar com transparência. Porque pra atuar com transparência, tem que revelar a roubalheira que eles fazem, né? Através do partido, do fundo partidário. E outras cositas mais. Qual foi o grande problema do presidente sair do PSL? Quando começou aquela bagunça do Laranjão, quiseram jogar pra cima do presidente do Laranjal, o presidente disse, não, vamos fazer o seguinte, eu quero transparência, vamos colocar transparência no PSL? O que que aconteceu com o Luciano Viva? Neco, de jeito, de que mané transparência? Aqui transparência é coisa nenhuma. Colocar transparência aqui, nós estamos full. Dito? Todo mundo tá lascado? Não, senhor, pica-mudo daqui. E aí o presidente sai do partido. A ideia do Aliança pelo Brasil é sem fundo eleitoral, sem fundão eleitoral e, principalmente, transparência. Então, quem vai pra o Aliança pelo Brasil sabe que lá a coisa vai ser as claras. Então, roubar? Neco. Mamatinha? Neco. Então, isso vai fazer com que a população brasileira vire os olhos pra o Aliança pelo Brasil. Os outros políticos vão perder muito com isso. E aí que tá o X da questão. Tem que se barrar o Aliança pelo Brasil a todo custo, porque vai continuar os mesmos partidos. Políticos bons vão estar espalhados em outros partidos. E fica difícil de você identificar. Pra que... Por que que eu vou permitir criar um partido que vai juntar todos os políticos bons aonde a população vai conseguir identificá-los e vai prejudicar os outros? Não. Eu tenho que manter como tá. Os políticos bons vão estar misturados com os ruins. Que é pro povo não saber quem é bom e quem é ruim. E acabar votando no ruim. Achando que é bom. Né? Mais ou menos isso. Então, há essa preocupação. Os caras não querem. Agora, eu achei uma atitude muito... louvável. Né? O pessoal aí usou a cabeça, manifestação, fizeram a tendinha lá. Conseguiram montar a tendinha e vamos colher a assinatura. Vamos ver no que vai dar isso aí, né, gente? Aqui tem 118 mil e algumas assinaturas já aprovadas, né? Pelo TSE. Falta o restante. Falta aí um bocadinho bom, né? Mas faltam umas 300 e lá vai cacetada. Umas 300 mil e poucas assinaturas. É triste você ver que há uma tentativa do sistema eleitoral impedir essa... Porque a gente já viu, gente, ó. Mais de 500 mil, mais de 600 mil assinaturas foram colhidas. Você pegar dessas 600 mil e praticamente só 20%, pode-se dizer, nem 20% foram validadas. É estranho, não é estranho? Pra mim é estranho. É muito estranho. Né? Depois você vê toda essa ação, né? Lá no Patriotas. Esse negócio do Patriotas, de afastar o presidente do Patriotas justamente agora que o presidente tava praticamente se instalando lá. Quer dizer, são coisas que... Ir contra o voto impresso. Proibir o voto impresso. Né? Proibir as pessoas de questionarem a urna eletrônica. Nós vimos o partido da rede querendo multar Bolsonaro por ele falar em fraude eleitoral. Quer dizer, não parece meio esquisito, não, gente, essas coisas todas? Então, parabéns aos manifestantes em São Paulo aí que tiveram essa ideia. Essa ideia devia ser espalhada em toda manifestação que for feita no Brasil. Devia ser feito isso aí também. Né? Quem sabe a gente não chegava rapidinho aí aos números, né? Necessários. Bom, seria uma bênção se o Aliança pelo Brasil saísse até abril do papel. Aí seria bacana, seria muito bom, porque o Brasil poderia, né? Aí nós poderíamos aí ter o nosso partido conquistado com o nosso trabalho e com o nosso... Não um partido montado aí por um invasor de terra, como temos aí partidos que o TSE deu validação onde o cara é líder de grupo de movimento que invade terra. Você vê como é que é, né? É o nosso país. Bom, a gente tá aqui. Vamos aguardar, hein? Povo nas ruas colhendo assinaturas. Eu fiquei surpreso. Surpreso. Ó, hoje à noite às 20 horas, às 20 horas, hoje segunda, dia 2, às 20 horas até a nossa live política. E lembrando, gente, na live todos os comentários aqui postados no chat eu leio e comento, hein? Então se você quer o seu comentário debatido, vamos lá na live hoje à noite às 20 horas. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.